Olá, pessoal, o que está acontecendo? Vocês não estão compartilhando aquele vídeo que eu falei pra vocês que eu ia fazer o desfile com as roupas que eu tenho feito. Vocês não estão compartilhando. Ele não chegou a 200 ainda. Visualizações. Ele tem só 50 e pouquinhas. Eu não vou ser malvado. Ó, tem esta roupa, que é um vestido, pra mostrar pra vocês, pro desfile. Bem, tem um conjunto super lindo. Esta é a calça. Deixa eu dobrar, né? Aqui. E esta é a camisa estilo chinesa. Tudo pra mostrar pra vocês o conjunto. Tem esta blusa, estilo marinheiro, que é super linda também. Tem uma outra calça preta, estilo hakama. Então, pessoal, isso é só uma prova. Tem tudo isso pra mostrar pra vocês. Agora, depende de vocês compartilhar aquele vídeo, de vocês espalharem as notícias. Não dói. Não vai doer vocês publicarem no Facebook de vocês e pedir pro pessoal compartilhar. Então, eu quero fazer esse vídeo de desfile pra vocês, mostrando as roupas que eu fiz. E... Conto com vocês. Se vocês não me ajudarem, eu não vou fazer. Tá bom? Beijos. Continue acompanhando os meus vídeos. E se inscrevam no meu canal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho